E como é que a gente faz a avaliação desses pacientes? Como é que eu chego na... Ele chega com uma clínica muito sugestiva. Que tipo de exame a gente pode estar pedindo para ele, para a gente avaliar esse sistema funcional? A gente geralmente utiliza questionários, né? Por quê? Porque o paciente, quando ele está na nossa frente, ele geralmente fica o quê? Ele fica nervoso, ele esquece de muita coisa. Então, assim, os questionários a gente consegue captar muita informação e faz com que ele se perceba. E depois a gente volta com o questionário e vai repassando ponto por ponto para poder tirar o máximo de informações possíveis. Isso é extremamente importante. Um outro ponto são as avaliações laboratoriais. Então, assim, ó, cortisol demais faz mal. O cara fica como se fosse explodir. O cortisol de menos, ele fica de arrasto. Então, é importante o equilíbrio. E aí, a avaliação. Avaliação é outro ponto importante. Por quê? Se a gente perde um cortisol matinal, ele tem que ser analisado até uma hora depois que a pessoa saiu da cama. Não adianta eu levantar às seis da manhã e ir lá coletar o meu exame em jejum às nove da manhã. Não. Se eu acordei às seis da manhã, eu tenho das seis às sete para coletar esse exame. Por quê? Porque daí a gente pega o pico de cortisol. O ideal é avaliar o ciclo. Então, são quatro avaliações durante o dia. Por quê? Porque se eu pegar um cortisol matinal baixo, beleza, esse cara não tem cortisol. Será que a adrenal dele não está produzindo? Ou será que ele está produzindo no horário errado? Ou será que ele está produzindo no horário errado?